Olá, meu nome é Denival Silveira dos Santos, estou no ramo musical há 32 anos, sou produtor cultural, professor de música, tecladista e acordeonista. Como professor de música, leciono na escola de música ILAM há 26 anos e irei apresentar juntamente com alguns alunos a demonstração para a incentivação e se aprender o instrumento musical, no caso da minha área, as teclas, e que com sete notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e com algumas aulas o aluno já consegue tocar uma música qualquer. Como músico atualmente entrego o grupo italiano Os Colonos Zoes Carpondo há 18 anos e escolhi a canção Mérica América para interagir nessa experiência e transmitir uma execução musical de uma maneira fácil e simples para que o público virtual e a quem se interessar em aprender um instrumento, caso tenha um instrumento em casa. Esse vídeo, com o projeto L'América, é uma canção de domínio público do folclore italiano e existe há mais ou menos 145 anos. Foi composta em meados de 1875 pelo italiano Angelo Giusti, radicado em Flores da Cunha, que na época era colônia de Caxias. Angelo nasceu em 1848 e faleceu em 1929, aos 81 anos. A canção Mérica América, que atualmente é considerada um hino para a cultura italiana em todo o Brasil, também foi declarada por lei Hino Oficial da Colonização Italiana no Rio Grande do Sul, em 23 de dezembro de 2005, pelo nosso Estado. A canção Música 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 Música